Capítulo 28 Contra as Línguas Maldizentes Filho, não te aflijas se alguém fizer de ti mau conceito ou disser coisas que não gostas de ouvir. Pior ainda, deves julgar de ti mesmo e avaliar-te o mais imperfeito de todos. Se praticares a vida interior, pouco te importarás de palavras que voam. É grande prudência calar-se nas horas da tribulação, volver-se interiormente a mim e não se perturbar com os juízos humanos. Não faças depender tua paz da boca dos homens, porque, quer julguem bem, quer mal de ti, não serás por isso homem diferente. Onde está a verdadeira paz e a glória verdadeira? Porventura não está em mim? Quem não procura agradar aos homens, nem teme desagradar-lhes, esse gozará grande paz. É do amor desordenado e do vão temor que nascem o desassossego do coração e a distração dos sentidos. Reflexões As pessoas que são tão frágeis e sensíveis com sua reputação, assemelham-se às que, ao mais leve sinal de incômodo, já tomam remédio, pois pensam que mantêm sua saúde deteriorando-a completamente. E aquelas, querendo manter tão delicadamente sua reputação, a perdem inteiramente, porque, com esta sensibilidade, elas se tornam bizarras, obstinadas, insuportáveis e provocam a malícia dos maledicentes. A reputação é simplesmente como uma insígnia que dá a conhecer onde está alojada a virtude. Portanto, a virtude deve ser preferida em tudo e em toda parte. Por isso, se as pessoas dizem que és um hipócrita, porque te submetes à devoção. Se és tido como homem de pouca fibra porque perdoastes a injúria, não faça caso de tudo isto. Porque estes julgamentos, além de serem feitos por pessoas nécias e estúpidas, para fazer a pessoa perder a reputação, nem por isso ela vai abandonar a virtude nem afastar-nos do seu caminho, tanto mais que se deve preferir o fruto às folhas, isto é, o bem interior e espiritual a todos os bens exteriores. É preciso ser zeloso, mas não idólatra de nossa reputação. E como não se deve ofender o olho dos bons, também não se deve querer contentar o dos malignos. Oração Pai eterno, eu vos amo e bendigo infinitamente, pedindo-vos a graça de permanecer sempre infinitamente ligado convosco em perfeita caridade e uma forte paciência para suportar alegremente, por amor de vós, todos os agravos e injúrias que me serão feitos. Pai eterno, eu vos amo e bendigo infinitamente! Obrigado.